Galera, hoje a Atlantica Bia aqui pegando fogo, tá mó vibe aqui, todo mundo curtindo. Daqui a pouco a gente vai mostrar as bandas aí no palco pra você, como a noite acontece e tal, mostrando aquela vibe, valeu? Pode mostrar a galera aí, ó, todo mundo curtindo. Então, queria que você mandasse um salve aí pra galera aí, Atlantica Bia, aí manda o seu alô pra galera. Eu mando um beijo pra todo mundo da Vila São José, especialmente Jordanópolis. E teu nome, qual é teu nome? Viviane, mano. Já conhece a Atlantica Bia, curte, como é que é? Primeira vez, mano. Primeira vez, o que você acha da Atlantica Bia? Convida pra galera, pode colar? Pode colar que é maravilhoso. Então, valeu, isso aí, muito obrigado. Manda o seu salve aí pra galera, só o seu alô. Valeu, pra galera de Santo Amaro, Sabará ali, ó. Galera em peso, todo mundo aí, abraço. Falou. Isso aí, firmeza. Isso aí, galera, Atlantica Bia é assim, mó descontração. Todo mundo se divertindo, vai que vai. A galera mandando uma onda hoje, grande forregue aqui. Ao lado do meu amigo Wellington aqui, que vem sempre aqui representando aqui no Atlantica Bia. Eu queria que você mandasse pra galera aí. Qual é a da balada hoje, qual é? Ah, a balada tá mó legal, mó... Várias gatinhas, pessoal bonito, um monte de mulher. Todo mundo, uma mó vibração boa. Tá valendo a pena, valeu ter pagado. Valeu. Queria que você falasse pra galera aí, né, meu? Pessoal que curte um forregue aí. Queria que você mandasse um salve pra galera que curte um forregue e tal. Que curte o som, como é que é? Ah, então, a galera que pensa com a cabeça pensando que um forregue, um regue, mandar um salve pra todo mundo aí, porque tá no caminho certo, né, um som legal, a galera curte. E é uma sintonia de paz, uma vibração boa, então, mó bacana. O que eu tenho pra falar é isso daí, ó. Todo mundo que vem aí faz aí, ó. Vem pra essa forregue. Pode saber. Vou chegar aqui, ó, mas o H tá soltando a voz aqui no Atlantica Bia. Seu nome, qual é? Luciana. Queria que você mandasse um valor pra galera aí. Manda seu salve pra galera aí. Aqui tá show, meu, aqui tá maravilhosa a balada, meu, tô curtindo pra caramba aqui. Tá valendo a pena, tá valendo a pena. É a primeira vez que eu venho. Primeira vez aqui no Atlantica Bia? Primeira vez aqui no Atlantica. Então já manda um alô pra galera que tá te vendo aí, manda seu salve aí pra galera. Aí galera, já, paz aí, é nóis. Entendeu? Isso aí, galera, vamos curtir a onda aí, porque aqui é Atlantica Bia pra você. Rapaziada aí, manda seu nome e um salve aí pra galera. Eu sou o Douglas do Parque aí, paz de já pra todo mundo, certo? E saúde pra todo mundo já era, vamos curtir, cara. Aqui é, a vida é pouca e vamos curtir, não rio hoje. Hit L, Hit L, meu irmão aqui, vamos chapar, filho. O Atlantica Bia já conhece há muito tempo, frequenta a casa, como é que é? Eu conheço em Miliano, que eu curto aqui, é da hora. Só na par, eu curto ele, bem-vindo e já era. Então manda um salve aí pra galera pra gente finalizar, manda logo. Galera do Parque, Campo de Fora, de todo lugar, fica tudo na padidá e Deus no coração e todo mundo já era. Filma chapar, fica com Deus no coração e já arei, paz pra todo mundo. Isso aí, fica com Deus no coração e pensem na paz, porque é, ó, Atlantica Bia pra você, vai que vai. O Atlantica Bia pra você, vai que vai.